Música Boa tarde, canal da Quiquinha Eteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um artesanato muito bonitinho. Tanto você pode fazer para você, como você pode fazer para vender ou presentear quem você ama. A sua cozinha com toda a certeza do mundo vai ficar muito fofucha. Hoje nós vamos fazer um porta pano de prato feito de feltro, coisinha mais fofa. Como eu já trouxe aqui os vídeos do mini imã de geladeira com o tema de galinha, trouxe a galinha gigante. Hoje também eu vou fazer o porta guardanapo para ficar tudo combinadinho, tá bom? Bora lá então, vamos começar a fazer o nosso artesanato de hoje. Só não vai esquecer daquele like que fortalece aqui o canal, que não custa nada para você, mas que me ajuda, ó, desse tamanho. Agora sim que você já deu o like, bora lá, vamos começar o nosso artesanato de hoje. Primeiramente você vai ter que escolher que tipo de galinha que você quer, tá? Deixa eu melhorar a câmera aqui para vocês, aqui. Eu digitei lá no Google molde de galinha e aí tem vários modelos que você pode escolher o seu preferido. Aí você vai passar por um papel. Thor, meu filho, espera teu pai voltar. É o Thor querendo passear, gente. Todos os vídeos o Thor quer ir passear. Ele não sabe esperar. Meu marido inventa sempre que sai para passear, quando estou gravando vídeo, viu gente? Aqui em casa de pets já sabe. Aí, gente, passa o molde para o papel, passa para o feltro e recorta. Pode ver que a minha galinha já está até aqui, já posicionada, onde vai passar as costuras. Se você não tiver paciência de costurar, você pode estar colando. Eu vou costurar, depois eu volto para mostrar para vocês o próximo passo, tá? É fácil, ó. Tem o gogó da galinha, as asas, pés, um coraçãozinho para dar um charmezinho, ó. Então, é só indo colocando aqui, ó, uma parte em cima da outra, tá vendo? E vai costurando, ó, vai encaixando aqui. E a gente vai emendar parte por parte ou colar, tá bom? Então, até já. Bom, pessoal, para a nossa galinha ficar assim, a gente, o próximo passo foi costurar, né? Eu costurei ela toda em volta e deixei uma abertura aqui para a gente colocar a fibra. Mas antes, a gente vai montar ela. Então, já estou aqui com o revólver de cola quente. E nós vamos montar, então, o rostinho e o corpinho dessa galinha. Aqui eu tenho um pedaço de fita de cetim, tá? Que eu dobrei no meio e depois dobrei no meio novamente, formando essa argola. Nós vamos colar essa argola aqui atrás, que vai ser pendurada na parede. E aqui embaixo, a gente vai usar uma argola dessas de cortina, como eu já mencionei, aqui embaixo. Aí, você pode costurar ou colar, que é onde vai o pano de prato, tá? Agora, antes de fazer isso, nós vamos encher a galinha com fibra. Aí, eu vou usar a ajuda de uma caneta para colocar a fibra aqui na cabeça da galinha. E aí, eu vou usar a galinha com fibra aqui na cabeça da galinha. E prontinho. Agora, eu vou estar fechando essa abertura aqui com a costura. E depois, eu volto para finalizar junto com vocês, ok? Ó, pessoal, já finalizei a costura aqui. E com a própria sobra da linha da costura, eu já vou arrematar aqui a argola. Depois, a gente vem com um pinguinho de cola quente, que é para ela ficar bem reforçada. Porque, pano de prato, a gente coloca e pendura, despendura, toda hora, né? Então, nessa parte da argola aqui, vai ser bastante usada. Então, para ficar uma coisa segura, a gente faz os dois. Depois, a gente costura e depois, para reforçar, vem com um pinguinho de cola quente, tá? Agora, eu vou arrematar aqui. E... 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.